Olá, pessoal! Eu sou Beatriz Lúcia Salvador Bisotto. Hoje, 5 de junho, no Dia do Enviamento do Enviamento do Mundo, consciente da minha comissão como presidente do Geo Brasil, uma instituição comissora exclusivamente à educação e ao ambiente, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da educação ambiental em escolas. A conservação do enviamento diretamente dependendo do povo's awareness e mudança de seus hábitos. A mudança é apenas possível através da educação. Desde a idade, instituições educacionais são responsáveis por agir em paralelo com a educação recebida em casa na formação dos valores e princípios. Through knowledge and direction between teachers and students and parents, children learn the tools necessary to become responsible citizens in life and society. Therefore, it is essential that schools incorporate into their curricula and pedagogical proposals actions and projects that encourage environmentally correct practices in all stages of teaching. So, today, the only one thing that I would like to say is reduce, reuse, refund. Thank you very much. Thank you.